Olá pessoal, bem-vindos ao Sexto Sentido, programa da nossa cientista Sônia Rinaldi, cientista da transcomunicação instrumental, que está escrevendo a história aqui nesse programa da transcomunicação, que ela está aí anos luz já, como a nossa mestre da TCI. Tudo bem, Sônia, como vai você? Tudo bom, Cris? Tudo bem por aqui também? Vou contar a história desse relógio aqui. Olha, que legal. Então foi o seguinte, agora acho que foi no ano passado, eu tinha viajado com um relógio bonito, da China, né, que na China tem essas coisas, né, de bom preço, qualidade mais ou menos, mas enfim, mas eu fui com um relógio bonito e tal. Daí viajei, estava na Europa lá. E aí, no primeiro dia que eu cheguei, do nada, assim, caiu do meu pulso em três pedaços. Eu falei, gente, tinha que ser coisa chinesa aí para fazer esse palhasco. Agora, eu não posso ficar sem relógio aqui, porque tinha horários, né, tem os horários que a gente tem que estar com o grupo, tem que sair, enfim, se apresentar. Eu falei, como é que eu não fazer sem relógio? Eu falei, meu Deus do céu, vou comprar um relógio na Europa? Vai, 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 vai tudo o meu dinheiro, né? Como é que eu vou comprar? Daí, no dia seguinte de manhã, eu e a Lisa, minha amiga americana que estava lá também, em Londres, né, a gente saiu para dar um passeio e eu tinha falado para ela já, né, falei, ai meu Deus, e agora, né, estou sem relógio. Então, ela, nós fomos lá ali no centro comercial e aí, até uma coisa bem interessante que a gente aqui no Brasil não tem, que são, assim, lojas, vamos dizer assim, que só recolhem coisas usadas para vender e tudo vai para passar a doação de hospitais, de pessoas terminais. Então, se eu passar, o IT um três, três lojas, né. Daí, então, a Lisa falou, acho que a gente pode encontrar lá alguma coisa. Então, vamos, né, porque, quem sabe. Daí, cheguei lá, eu tenho um pulso super pequeno, de criança, né, e na verdade, o que quer que eu comprasse tinha que servir, porque não ia dar para ajustar nada, né, não tinha, né, ou então ser de couro, né, com pulseirinha e tal. E aí, daí eu olhei na vitrine e tinha esse relógio aqui. Olha só. Nossa, feio. Mas, eu falei, me chamou atenção. Entramos lá na loja, a moça, eu falei, olha, eu tenho um pulso pequeno, será que vocês têm algum relógio, né, que me sirva? Ela falou, quase não, é normal, vamos dizer, né. Daí, eu falei, mas tem um reloginho assim, assim, ali na vitrine? Ela falou, ah, deixa eu ir lá ver, não sei qual que possa ser. Daí, ela falou assim, engraçado, esse relógio não estava aqui ontem. Eu falei, eu quero. Paguei dois dólares, acho. Nossa, de graça. Olha só. Então, eu falei, realmente, bom, tanto que daí passei, eu ia usar ele, apesar que ele é feinho, mas eu falei, não, agora eu acho que foi presente lá do outro lado, porque um dia antes não estava na loja. A moça que atende lá, que acompanha tudo que entra, né, tudo que tem lá na loja, são voluntários que trabalham em vendas, né, são normalmente pessoas com alguma mais idade, e eles trabalham para vender algumas coisas e o dinheiro ir para esses hospitais de pacientes terminais, né. Então, eu falei, gente, é uma história interessante, porque de onde surgiu esse relógio, eu não sei. Só sei que ele é exatamente do tamanho do meu pulso. Foi preparado para você, né, com sincronicidade, hein? Pois é, porque ele não estava lá um dia antes, só. Dá uma olhada. Olha, que interessante, hein? É, você vê que quem está fora do tempo está deixando as coisas certinhas para você, Sonia. Olha só. Então, eu falei, eu vou contar essa história, porque... Claro, agora eu uso ele no dia a dia, apesar de eu ter uns outros da China aí, né, que são mais vistosos, mais bonitos, mas eu falo, não, esse aqui deve ter alguma coisa, né, porque apareceu aí, sabe Deus da onde? E eu tinha, na verdade, até muita curiosidade de... Claro, eu não tenho essa capacidade, essa mediunidade, mas tem pessoas que têm a capacidade de tocar em um objeto e ver, né? Eu juro que eu queria saber quem que usou esse relógio, porque ele é usado, né? Quem que teria usado? Não sei se era alguma criança, sei lá, alguma mocinha. Só sei que, para mim, seria um direitinho. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto